O quadro negro, o xista, o projetor, o de cachorro, né? E o chamado equipe de recursos estáticos. Mas, hoje em dia, nós temos os chamados recursos dinâmicos, que são as tecnologias educacionais, cuja diferença é que elas são inteligentes. Os professores podem usar recursos que facilitam o aprendizado, as aulas passam a ter atividades mais lúdicas, mais agradáveis, e elas são inteligentes. Ou seja, são capazes de interagir inteligentemente com os professores e alunos. Isso é uma grande diferença. E grande parte da atividade do professor, que é automatizada, ele não precisa se envolver porque o computador toma conta. E esse processo, minha opinião, não vai parar. Porque, com o desenvolvimento dos computadores e aplicativos, a tendência é, cada vez mais, o computador assumir parte do papel dos professores. Principalmente aquela parte que pode ser automatizada. Claro que a parte de raciocínio, todas essas coisas, é sempre bom ficar com... Eu trago aqui uma tabelinha, que eu tirei de uma publicação da professora Leitana, que mostra o que nós temos hoje, em termos de recursos e ferramentas computacionais. No topo dessa cadeia, nós temos os virtual learning environment, que um dos exemplos é o Moodle, que todos nós usamos. Age como o principal portal de interação entre instituições e os alunos. Depois, nós temos os WICs, em ferramentas de edição colaborativos, que apoiam a reflexão e colaboração, podem ajudar os alunos com trabalhos em grupo, em desenvolvimento de habilidades de escrita acadêmica. Depois, nós temos os blogs, que apoiam os educadores, e também a organização e edição de conhecimento de uma forma mais interativa e dinâmica, do que, como era feito antes, como faz o Moodle. Nós temos as social bookmarking, que apoiam a definição biográfica, que eles dão todo apoio, e colocar a disposição, as referências biográficas, apoiam grupos de pesquisa, a escrita de projetos, o final do curso, e tese, etc. Depois, mensagens instantâneas, que são o Skype chat, o Google Talk, o Messenger, o Twitter, são ferramentas que apoiam a supervisão e a comunicação com alunos, entre alunos também. Muitas dessas ferramentas estão dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem. Nós temos também as redes sociais, como, por exemplo, o Facebook, apoiam a interação entre os estudantes, compartilhamento de mídia, YouTube, como usado para a busca, ou informações adicionais e aquisição de conhecimento formal. Nós temos o mundo virtual, como o Second Life, pode oferecer um campo virtual para os alunos, ou a possibilidade de criar cenários para a simulação de experimentos reais. Finalmente, temos o Jogos, o Sample, que permite usar um treinamento de profissionais. Então, nós temos uma regra muito grande de ferramentas, não vai parar por aí. Essas ferramentas estão sendo todas integradas, de repente, em um ambiente, tem links para todos os outros, para todas as ferramentas, permitindo a criação, permitindo a facilitar, possibilitando facilitar o aprendizado. Então, nós, como a professora, como a professora já falou, nós podemos aprender online, nós podemos trabalhar também de maneira pessoal, aí o sistema se acomoda a mim, e mais modernamente, os chamados Massive Learning, que são o ensino em massa. Nesse sentido, foi criado, o MIT criou o MTX, o Harvard, o EDX, a Stanford University, o Coursera, que é uma plataforma que oferece cursos de universidades renomadas, americanas, a Ghana Academy, um provedor de cursos online, esses cursos, de um modo geral, não dão crédito, porque faz, faz, apenas um deles, que pode, fornecer uma certificação, como o MTX. Essas iniciativas, são conhecidas como, o Massive Open Online Courses, os MOOCs. Um MOOC, é um curso que atinge, uma audiência, largamente distribuída, em alguns casos, atinge 500 mil alunos, 300 mil alunos, 200 mil alunos, e tem apoio de materiais, vindo pela UECA. Isso é muito comum, agora, nos Estados Unidos, essa ambulatia é moderna, e a aplicação delas, está sendo bastante, promissora. Relacionado a esse tema, a Universidade do Futuro, nós temos vários sites, que vocês quiserem, poderão ir lá, por exemplo, para o Simpon, tem que esperar um pouquinho, que eu não sei se é, a rede também é, que é a lenda. Nós temos, The Future of Education, que é um site, bastante interessante, que trabalha a questão, das entrevistas, e discussões, sobre, o futuro da educação. Aqui, aprende muita coisa, e, indo em sites, como este. Existem outros. Existem outros, como, é uma entrevista, e assim por diante, quem quiser se especializar, e aprender, se aprofundar, tem aqui, quatro sites, que trabalham, essa questão, da universidade do futuro, com a educação do futuro. dentro dessa possibilidade, dentro da possibilidade, de cursos abertos, de cursos abertos, o MIT, disponibilizou, praticamente, todos os seus cursos, que são chamados, OCDW, Open Course Aware, que é um repositório, de cursos, a gente pode dar, uma visitadinha, nessa plataforma, para a gente, que é a gente. Estão os cursos abertos do MIT, a página inicial. Eu posso selecionar um curso, por exemplo, por departamento. Então, eu venho aqui e seleciono por departamento. Aqui temos todos os departamentos. Posso selecionar o departamento de Engenharia Elétrica e Computação, por exemplo. Então, aqui estão todos os cursos da Engenharia Elétrica e Computação. Todos eles estão disponíveis. Vou selecionar o primeiro deles aqui. Aqui eu tenho um breve resumo do curso. Ele é um professor, um professor de Science Program, que é o professor John Guta. Foi ministrado em 2011. É um código da disciplina. É um curso de gravação. Ele usa vídeos, etc. Podemos dar uma olhadinha no curso. Aqui nós temos várias informações sobre ele, sobre o curso. Quais são os pré-requisitos. Qual é o livro, o texto. Toda a referência necessária. Os pré-requisitos técnicos, agradecimentos, etc. Aqui do lado, convivendo já que as pessoas fazem esse curso, estão interagindo e um discutindo para resolver certos tipos de problemas. Tem software, seu pequeno software. Estão mostrando aqui que esse curso é baseado em uma linguagem Python. que é uma linguagem que suporta o desenvolvimento do curso. Se nós colocarmos em referência, nós temos aqui toda a biografia necessária. Recomendando, evidentemente, comprar. E outros artigos, etc., que são necessários. Esse curso é desenvolvido em três unidades. Unidade 1, unidade 2, unidade 3. Três unidades. Se eu clicar na primeira unidade, eu tenho aqui, por exemplo, as aulas. A primeira é uma aula de introdução. A segunda é uma aula de introdução, solução de problemas, etc., etc., e se eu clicar na primeira aula, aparece aqui de novo, com todos os dados, referentes à primeira aula. Então, eu vou clicar aqui. ...to make a donation or view of traditional materials from hundreds of MIT courses, visit MIT OpenCourse.com, Obrigado. 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 Bem, a questão importante de ser colocada, e agora eu vou polemizar um pouco e vou provocar, é que no Brasil nós temos as condições, chamadas condições necessárias para o exercício da profissão. Bom, no mundo todo, normalmente existem duas maneiras de você exercer a profissão. A primeira é através do diploma, que sai por aí trabalhando, e a outra que eu chamei de competências. No Brasil, nós não temos essa linha da esquerda, o exercício da profissão por competências. Para o exercício profissional, via diploma, a instituição fornece os regressos, forma os regressos, depois eles se registram num conselho, tipo CREA, que ganha um monte de dinheiro para não fazer nada. Aí tem muito dinheiro colocado nesses conselhos, e aí o egresso pode tranquilamente exercer a profissão. Bem, quais são os objetivos do conselho? No lugar, reserva de mercado. Ou seja, só nós, formados por esse curso, é que podemos exercer a profissão. Mais ninguém. Esses conselhos, eles têm poder de polícia, desde o tempo do imperador, do tempo do inquérito, que esses conselhos existem. E eles têm poder de polícia. Ou seja, se o conselho verificar que alguém está exercendo a profissão ilegalmente, ele pode mandar prender. Além disso, um profissional que, eventualmente, comete alguma imprudência ou coisa parecida, ele passa a ser um tribunal. Ele passa a julgar um profissional e, eventualmente, pode caçar o registro profissional, impedindo que ele continue exercendo a profissão. Bem, diferente desse modelo, nós temos um modelo alemão, que também é baseado no tribunal. Para fazer qualquer coisa na Alemanha, tem que ter tribunal. Então, eu me lembro daquele episódio que aconteceu com o Beckenbauer. Vocês se lembram, Chefe? O Beckenbauer era o principal atacante da Alemanha. Depois que ele pendurou as chuteiras, ele foi convidado a treinar a seleção da Alemanha. Daí alguém sofrou no riso dele, que eu disse, escuta, eu tenho um diploma de técnico. Eu disse, não. Ele teve que ir na universidade de Carlos Rui, permanecer lá durante seis meses, para, dali, sair com o diploma de técnico e poder treinar a seleção da Alemanha. Para mostrar que o diploma é a chave do exercício da profissão. Só que na Alemanha não tem conceito de classe. Não existe conceito de classe. Como é que eles falam? Eles estabelecem por lei de que tais cursos formam profissionais com tais e tais competências e ponto final. Quem estiver exercendo aquelas competências estará exercendo a profissão de ilegalmente e é um caso de polícia. É um caso de polícia. No nosso caso aqui, é interessante, porque se um profissional, ele exerce, se ele comete alguma imprudência, por exemplo, e o conselho correspondente caça a carteirinha dele, ele pode perfeitamente ir na justiça comum, para se defender, mostrar de algum erro, e a justiça comum pode derrubar a sentença dada pelo conselho. E ele volta a trabalhar com isso. Isso significa que o conselho não dá a palavra final, e quem dá a palavra final é a justiça. Então, se a justiça está acima dos conselhos, para que conselho? Então, é um caso que eu coloco aqui, eu lamento muito, por exemplo, de ter os físicos recentemente criados pelos conselhos de pedrações físicas. Quando eu perguntei por que vocês fizeram isso, nós queremos proteger os engenheiros. A resposta é que está certo. As empresas estão apocanhando o nosso trabalho. Por isso, nós criamos o conselho. Eu acho que não é por aí, mas não é por aí que a gente tem que trabalhar. Então, na computação, esse assunto vem sendo discutido há 40 anos. Até hoje, nós não temos conselho federal de informados, de computação, não existe. E nós não queremos. Isso significa que qualquer pessoa, o administrador, o economista, o filósofo, o sociólogo, que quiser exercer a produção, pode exercer. O governo, tem, claro, um grupo, querendo tornar a coisa cartorial. Mas a SBC, a sociedade de computação, tem ido no Congresso Nacional e há muitos anos vem derrubando todas as iniciativas nesse sentido. Então, nós não temos, nós não queremos e acho que nós não vamos ter um conselho profissional. Bem, como é que é o outro lado da questão? O exercício profissional por competências. Em primeiro lugar, a instituição, ela forma os egressos, e o egresso é, no mercado de trabalho, um estagiário. O engenheiro, ele é um estagiário. Ele ganha muito pouco. Se nós formos, imaginamos nos Estados Unidos, ele ganha uma mexaria. Ele ganha como estagiário. Ele já é engenheiro, já foi formado, mas ele ganha como estagiário. Bem, aí ele passa a trabalhar durante quatro anos, seis anos, na realidade, durante seis anos, e faz um exame. Se ele passar nesse exame, ele é chamado, ele é profissional de engenharia. Aí, sim, ele é um profissional de engenharia e recebe uma carteirinha. Com essa carteirinha, o salário dele vai lá para as nuvens, porque ele passou a ser um profissional respeitado, e aí ele pode se dar atribuições até complexas, no caso de gênero civil, que pode dar para construir um edifício, construir uma ponte, coisa parecida, e ele é uma pessoa confiável, que o mercado respeita, o mercado reconhece. Isso é muito importante. Essa maneira de trabalhar, na verdade, nos Estados Unidos, é tão interessante, se, por exemplo, o matemático trabalhar num escritório de engenharia durante seis anos, por exemplo, fazendo cálculo estrutural, e ele vai lá fazer esse exame, ele passa a ser um engenheiro profissional. Não interessa o diploma. Ele mostrou que ele é competente. Esse exame é complicado, é complicadíssimo. É dado um problema real para ele, construiu esse edifício aqui, e ele tem que construir. Nas plantas, já vou assim, né? E, feito isso, mostrou a minha idade, o professor que tem citado, recebe o título. Não importa o diploma, não importa de onde veio, o que importa são os conhecimentos que ele obteve. Nós temos aqui um desses institutos, que é o NCIIS, que realiza exames, exames de competência. No caso, ele aplica exames de agricultura, arquitetura, química, engenharia civil, engenharia de controle, engenharia de eletrocomputação, etc., mecânica, etc., etc., etc. Não existe muitos institutos, não é? Especializados. Esse aqui é mais especializado na área de engenharia. Fez o exame, passou, ele é um profissional e passa a ser respeitado no mercado. e ninguém pergunta para ele, né, que fez essa questão, não é tipo, não interessa. Então, mostrou que tem as habilidades, tem as competências, passou no exame complicado, recebeu a carteirinha, está para o governo. Bem, se passar no exame é um profissional, nós temos algo parecido aqui no Brasil, por exemplo, com o exame da Ordem. E aquele que sai da universidade não é advogado. Não é advogado, ele é um bacharel, como diz. E ele só faz a ser advogado quando ele passar no exame da Ordem. Qual é a diferença? A diferença é que, lá nos Estados Unidos, ele sai da universidade, ele pode exercer a profissão como estagiário, pode exercer. Aqui, o conselho proíbe. Na minha opinião, de forma ilegal, a LDB estabelece que o objetivo dos cursos de graduação da universidade é formar profissionais. O universidade formou um profissional e depois o Alguém diz assim, não, não pode exercer? Isso é um antacento. Então, a gente imagina que é por aí, mas tem que haver a flexibilidade de que aqueles que passam no exame da Ordem, realmente é um momento bastante complicado, muitas pessoas fazem uma, duas, três, quatro, cinco vezes para serem aprovados, mas aí ele é realmente um advogado e é um profissional. Enquanto ele não passar, ele não é. Mas não se pode impedir que ele exerça a profissão, mesmo que ele venha o salário desse tamanho. Bem, imaginando, o que é que tudo isso tem que haver? E cadê o seguinte, em primeiro lugar, nós imaginamos, no futuro, que nós podemos estabelecer um conjunto de competências orientadas para o mercado de trabalho. Aí nós, agora, o da Vicente não vai gostar. Definir um conjunto de competências, uma área de computação, sei lá, uma competência para a área de engenharia e energizinhos. Então, é um módulo, um especialista de engenharia e energizinhos. Ou um especialista em integração, que pega 20, 30, 40, 50 programas, e integra tudo aquilo. Ele é um integrador de sistemas. A especialidade dele é essa. Eu acho que no futuro a gente pode estabelecer competências, conjunto de competências. Podemos definir conteúdos para adquirir essas competências. E aí o aluno, o candidato, ele pode aprender em cursos abertos aqueles conteúdos, autodidatismo, cursos presenciais, cursos à distância, forever. Não interessa. Não interessa onde ele vai buscar os conhecimentos para adquirir aquelas competências. Mas ele tem que fazer um exame. Se ele fizer um exame e provar suas competências, tem as competências, então ele recebe uma carteirinha de que eu sou engenheiro de requisitos, por exemplo. E pode, por lá no mercado, mesmo que o mercado de identidade, o respeito, o respeito é essa profissão. O que é que os conselhos têm que haver com isso? Isso aqui não tem nada a ver com o conselho. Isso aqui é, se nós estamos trabalhando com competências, não interessa o público, não interessa onde ele aprendeu, desde que ele tenha, desde que ele aprenda esses conteúdos em cursos abertos. Para buscar o E-mail, o E-mail, por exemplo, o conhecimento. Autodidatismo, falar contra livros, estudos, pode fazer cursos presenciais podem começar a investir um aula, curso à distância, não importa onde é que ele obteve os conhecimentos, mas ele vai lá, faz uma prova, faz uma prova difícil. São institutos, os salários são institutos, são vários institutos. Aqui eu mostrei um só. E aqui no Brasil só temos um, que é o AB, mesmo assim, a trabalho é de forma perceptível. Então, estou falando do futuro, isso não existe no nosso país. Eu estou imaginando que essas barreiras todas serão removidas e vai haver possibilidade da definição de profissões e que as pessoas podem aprender a qualquer lugar e fazer uma prova, exame e começar a trabalhar. Isso é a democratização da educação, eu posso aprender na maneira que eu não sinto, inscrever na universidade, eu fazer um curso, pagar, etc, etc, onde eu recebo o diploma, eu recebi o diploma, então, porque eu sou custoado para exercer a aprovação. Bem, as conclusões que eu posso colocar, o conceito universitário vai mudar muito considerando em cima à distância, a nossa universitária é muito louco demais, se eu for lá na Secretaria de Educação à Distância, o número de alunos alhados pelo Brasil afora fazendo nossos cursos de graduação é gigantesco. Esta é a tendência a tendência é mais no sentido de intensificar a educação à distância, porque novas tecnologias vão ser introduzidas, novas tecnologias vão ser tornando a educação à distância mais agradável, mais fácil de usar, e o conceito de sala de aula vai ser restrito a certos casos especiais, por exemplo, laboratório, uma aula de laboratório, uma coisa parecida, você vê que hoje em dia já existem laboratórios virtuais, sala de cirurgias virtuais, médicos estão sendo substituídos por robôs que vão fazer com a cirurgia, então, é impossível essa estrutura imaginável. O conceito de sala de aula em que um aluno senta aí, um professor fala durante duas horas e depois terminou a aula, uma é passiva, outra é ativa, esse conceito vai cair, não sei se em 10, 15, 20 anos, mas vai cair. não é bom vir na universidade se deslocar não sei de onde para assistir a aula, tem alguma vantagem porque o compromisso de vir na universidade faz com que ele ponha na cabeça bem, eu vim aqui para aprender, então eu vou aprender. Enquanto que na educação à distância o problema é o aluno ser disciplinado, ele tem que ser muito disciplinado, porque ele estuda quando quer, hoje de noite eu tenho que estudar, mas ele fica para amanhã, e de repente passou-se 15 dias e ele já desiste, então a evasão na educação à distância é gigantesca, é grande, assim, coisa de no final das contas 20% apenas chegarem ao final do curso, mas o aluno de uma educação à distância tem que ser muito persistente, muito persistente, eu quero e eu vou aprender nesse caso e vai até o fim. Obrigado. Obrigado, professora Rosa, professor Dalton, nós temos tempo agora no microfone disponível para o meu bairro. Não é só se identificar que está sendo gravado. Meu nome é Paulo de Bocchi, eu sou da matemática e ele fez essa solução, ele é que fala muito das técnicas do que eles estão aí, elas vão ser concorradas sempre, ele falou-se da educação à distância, de vários pedidos que nós temos, a ideia do conhecimento globalizado, que é um modelo pasteurizado, que está estudando, né, e, mas, você falou sobre o seguinte, o essencial, acho que não falou do essencial, do essencial é, todos esses instrumentos são os instrumentos que a gente tem usando, que a prática vai fazer você utilizar. Agora, a pergunta é, eu estou fazendo a pessoa aprender mais de fato? Qual a diferença? dessa área? Ensino à distância, esse programa, quando a gente tem a gruta de produção universal, o cara se lembra, o que o computador, ele está vendo, ele brilha, aquelas folhinhas, eu era criança, já vi aquilo lá, o meu pai, foi lendo, conhecimento, é uma educação à distância, que eu estou falando, universal, não sei o que, né, aí eu pergunto, essa geração está aprendendo, de fato, mais, cognitivamente, elas evoluíram, eu não estou querendo dizer que a gente não tem que aplicar a tecnologia, eu acho que é ótimo, porque nós estamos super atrasados mesmo, se a gente olhar a nossa sala de aula aqui na URGS, eu estou aqui há 20 anos, a evolução foi de um quadro preto a um quadro branco, a camisa, enquanto, nesses 20 anos, se eu for olhar, a gente passou do computador que era somente o mainframe para os tablets e para celulares, no âmbito de comunicação e telecomunicação e do tipo, mas a pergunta mesmo é, eu estou colocando muita ferramenta, e é bom, mas em que grau isso realmente influenciou no aprendizado dos alunos da matemática? Aqui a gente não tem muita coisa, muita ferramenta, de qualquer forma, mas como isso chegou a atingir exatamente a cognição, em que melhorou? Eu acho que o foco, às vezes, a gente coloca, mas é muito mais, eu tenho que ensinar menos, menos instrumento, mas que ele aprendesse mais. Meu foco seria isso. Então, a gente passa, muitas vezes, a ficar com foco na coisa do que propriamente no conteúdo, no que deve ser. Então, você vai dar uma aula de cálculo com o médico, por exemplo, você passa três horas para explicar um tipo de programinha, etc, 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 enquanto naquelas três horas eu não explicaria nada daquilo, dei toda uma técnica, o aluno sai sabendo a técnica, porque você fica fora se for falar do ponto da coisa, do instrumento, etc. Então, eu estou dizendo que é mim, eu quero, e acho que não tem alternativa, é o bom, isso é importante. Por exemplo, a gente vê que aqui, a gente realmente não tem esse instrumento. Hoje, a gente podia ter nas salas, todas as salas, ter o quadro eletrônico, facilitaria muito, dando aula de matemática, tudo amarelo, vai fazer o que vai, eu quero um quadro branco, porque muita coisa tem que demonstrar, e é interessante a gente fazer, de fato, e não passar um slide, mas, olha, isso é assim, 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 a gente não tem a possibilidade. Por exemplo, hoje, com as tecnologias todas, você não tem ali na mesa algo que você possa transferir aquela informação direta para o aluno, de tal forma que, você não quer ficar aqui, ele tem que sair, etc, ele olha depois, não vai perto dele, ver a aula, ver isso, a gente não tem a facilidade daqui a ali, a gente não tem a facilidade de ter a tecnologia atual, a tecnologia atual, em alguns cursos, em algumas situações, é importante, porque eu chego na minha sala, eu não sou da computação, mas quando eu estou lá com esses telefones, mexendo para cima e para baixo, aí ele diz, olha, você sabe o que é um app? não, o app é um aplicativo, assim qualquer, não, eu estou perguntando aí, você é capaz de desenvolver alguma coisa? Você conhece a linguagem por trás, etc? Não, eu mal tenho um celular aqui, mal entendo um pouco sobre isso, etc. Então, eu acho que a tecnologia, essa daqui, é um curso, é fundamental que esteja bem atualizado, certo? Porque no momento que o aluno tenha a chance de ver aquilo que é atual, ele vai ser competitivo naquilo que é atual. Se eu não tenho, só estou vendo os computadores antigos, velhos, etc., eu nem sei o que é aquela história da app, enquanto os outros países estão fazendo, a gente está comprando. Então, eu acho que tem uma importância grande da gente ter um esforço de tecnologia na sala de aula, e expandir, agora, tudo tem o seu lado, tem o seu cuidado. Eu acho que, talvez, a questão que se falou muito, isso, o TOC, esse tal, que é uma comédia muito grande, se tudo fosse maravilha, há muitos anos tem a área que eu existia atrás da inglesa, e isso mudou muito o quê? Então, eu não pergunto o que a gente faz. A gente está massificando, mas massificando, e com que qualidade? Com que qualidade? A gente tem uma enormidade de cursos aqui, a distância do Brasil, que são focadas, e a gente sabe que não está a formação da ninguém. Então, quer dizer, não é, de fato, a culpa da guerra, mas é culpa, talvez, de uma globalização, de uma metanilização, de uma série de coisas. Então, tudo que a gente vai, eu acho que tem que ter um pouco de senso crítico, e a ênfase minha é mais do seguinte sentido. Os instrumentos são importantes para o ensino, mas o quanto isso está influenciando realmente no aprendizado. Eu quero menos instrumentos, talvez, e mais aprendizado. E que ele seja realmente, que está produzindo muito mais, o pouco que a gente pode eventualmente ensinar. um pouco mais para comentar. Eu acho muito interessante, tem muitos aspectos, e um que eu sempre fiquei pensando, que eu achei fundamentais todas as competências. Eu não sei quantos professores nós aqui da universidade, depois de 20 anos de tempo, dando aula aqui, têm o direito de dar uma aula no colégio do segundo grau. Eu não tenho esse direito, porque eu não sou licenciada, eu não posso dar aula lá no segundo grau. Então, eu acho que nós precisaremos de uma parte de uma merda de cabeça, porque só esse fato, eu acho que é uma elexia, está falando de professores, nós temos estudantes que estão se formando de bacharelado e querem dar aula por um curto período, estaria aprendendo, estaria colaborando, não pode, a gente tem que fazer mais dois anos de disciplina só adquirir a favor da licenciatura. Então, eu acho que isso já é algo que nós poderíamos, quem sabe, isso aqui é nível, eu acho que não é só universidade, essa lei, mas é um empecilho que eu acho, nós que nós estamos realmente imotadas frente à legislação. Mais uma, três, quatro. Quando eu ouvia a aula, eu fiquei pensando o seguinte, o que que veio hoje, o martelo ou o prévio? O que que veio hoje? O aluno ou a tecnologia que tem à disposição para ensinar o aluno? Achei maravilhoso, mas eu pergunto, hoje em dia, através do uso da tecnologia informatizada, sabemos melhor o que é uma boa aula? Sabemos melhor como é que se dá o aprendizado através do uso da tecnologia? Sabemos o que prestar atenção? Sabemos que a informática é bom para todos os alunos? Para haver gente que não quer ir informático, então, em poucas palavras, a minha pergunta seria assim, usando toda a tecnologia informatizada, nós aprendemos melhor sobre o que é o ensino aprendizado na gente, saber melhor, porque nós dependemos disso para aplicar de forma eficiente a tecnologia. ali, por exemplo, uma notícia má para o EAD. Talvez não é que a notícia seja má para o EAD, talvez estamos usando má para o EAD, talvez nós não saibamos como é que se dá a reação do aluno diante dessa tecnologia. E eu aproveito aí, já que a gente vai ter a pergunta do primeiro, mas vamos perguntar para o dado o seguinte, alguém falou aí que na sala de aula é de três pessoas, professora, nós vamos ter depois que vai transformar aquilo em um material, mas sim, eu tenho uma boa ideia, eu tenho uma boa ideia, agora tem que chamar uma datiloga para escrever a minha ideia, ou eu tenho uma boa ideia para dar uma aula no guardeiro, eu tenho que chamar um especialista em usar o giz. claro, respeitada as canções da questão, essa questão do uso da informática, se depender de um intermediário para te se expressar, eu não tenho uma opinião, nós vamos ter um valor. E nós, lá na computação, os velhos tempos que a gente tem dados, que se tem um no mundo o painel do computador, que distância vai desde aquela época até hoje em dia, com a possibilidade de organização pessoal, a beleza. Então, eu pergunto, uma experiência que vislumbra, uma tecnologia, de linguagem de programação, um ambiente de programação, que facilite o professor, quem se conhece, não sabe, mal ligar o computador, será que tem saída disso? Ou sempre precisaremos da pessoa que vai escrever o quadril? Foi muito interessante toda a apresentação, eu acho que são vários aspectos diferentes. Eu queria, na realidade, discutir um pouquinho, tudo em direção ao que o Daube terminou no final ali, dizendo que nós temos dois milhares de alunos pelo país, do nosso curso de educação à distância aqui na URI, mas também contextualizando, porque a Rosa falou bem no início lá, em 2025, 2030, nós vamos acostumar a ter o professor e a sala de aula. Eu queria que vocês falassem, com a experiência de vocês, qual é o limite para a possibilidade que tenhamos nesse tipo de aula à distância. Porque, se a gente observar bem, os cursos à distância do MIT, tudo o contraste ali, não é muito diferente do que uma sala de aula. Apareceu lá, e mesmo que tem cursos inteligentes, do ponto de interatividade, apareceu o professor de pé na sala de aula.